Hoje, o de hoje eu não tenho orgulho de antes. Entendeu? Então é isso que eu tô tentando passar aqui, véi. Mas é legal esse lado. Porque o que a Riva falou é uma realidade. A molecada vai falar, pô, qual é o que ele tá falando? Agora ele já foi pra um lado que eu não... Vai, porque fala mal da droga que você usa. Você defende... Eu defendia, mas eu defendia. Nossa, vai falar do meu bagulho. Você é louco, mano. Eu brigava com pessoa quando falava da cocaína o quê? Eu já cheguei a sair na mão com o nego, mano. E drogado tem mania de falar tudo no diminutivo. Vamos dar um tirinho? Não é só uma pedrinha? De tanto que você ama aqui. Só um baseadinho. Só não sei o quê. Você traz pro carinho algo que vai te destruir. Mas sabe por quê? Eu só quero pontuar isso. É legal ter outro lado. Porque algumas pessoas usam e falam, pô, mas não tem um problema. Não sei por que falam assim. Ok, é uma situação. Só que aqui nós temos dois exemplos... Que se destruíram. Que tiveram problema e foram pra outros lados. Então pode acontecer com qualquer um? Pode. Pode. Então é legal alertar. Acho importante. Como o cara pode fumar e não fazer nada. Ele pode ser um mega empresário. Exatamente. Ele pode ser gigantesco na vida. Porque hoje é o que mostra. Por exemplo, o Elon Musk. Tem uns caras que mostram. Ah, eu fumo. Você arriscou por quê? Pra você saber se você é predisposto ao vício, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo ou é o álcool ou é a maconha. Isso aí eu vou te dizer de verdade, ó. Hoje a gente tem pessoas que falam aí na mídia social que, pô, gostam da maconha, que usa maconha. Pô, mas você vê os caras são ativos e crescem na vida. É. No meio do esporte. Assim como eu tive várias pessoas que eram ativos, hoje tem esquizofrenia. Porque lá no Weng é em conta, fuma 15, 20 anos, nem fala. Tá assim, ó. Isso, isso. E tá ajudado. Aí é o tipo da coisa. Pô, tem gente bem-sucedida que fuma? Tem. Mas será que elas serão bem-sucedidas daqui a 10 anos? É. Porque ela é progressiva. Não é imediato. Tudo que você... É progressiva. Tanto que são as três palavras que eu aprendi no Narcóticos Anônimos. Progressiva, incurável e fatal. A gente não é curado, entendeu? A gente é pro resto da vida doente. Só que eu me apeguei no meu poder superior, que é que nem ele se apegou no poder superior dele, que é Deus. E ele sabe que a doença dele é retida 24 horas. Chegou no outro dia, amanhã foi retida mais 24 horas. Colecionou meses, colecionou anos. Entendeu? Colecionou muitos anos. Mas se você vacilar pro seu gatilho e pra merda que você fazia antigamente, existe uma chance de você recair. Pode estar 10 anos limpo. A chance de um dependente químico limpo recair sempre vai existir. Ela só vai acabar quando você fechar o olho e morrer. Entendeu? Por isso que eu costumo dizer, só pra encerrar, que eu sei que a gente já tá falando muito, Lucas, que não existe ex-dependente. Existe dependente químico limpo. Eu aprendi isso porque eu fui internada há seis meses, porque eu frequentei Narcóticos Anônimos, eu estudei a literatura e eu tenho livro na minha casa. Então, eu sei, eu passei e eu leio. Eu estudei. Teoria e prática. Isso. Aí eu vou te falar que, além disso, tem a outra escolha. Ela falou o lado material das coisas e eu vou partir pro lado espiritual. Eu morri quando eu escolhi a Cristo. Foi necessário que o Lucas Antigo morresse, porque se eu não tivesse morrido, ainda existiria a possibilidade de eu recair. Renasceu um novo homem forte, não seguro de si, porque a Bíblia me ensinou, a palavra de Jesus me ensinou, que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe por quê? Porque a minha força não é medida nos meus braços. É no Deus que tudo pode. Então, assim, posso recair? Posso. O dia que Deus tirar a presença dele da minha vida, enquanto ela existir, estarei limpo. Até encontrar com ele no céu, estarei limpo. Pra honra e glória no nome dele. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Top demais. Da hora, hein?